E aí clãs, é o Dan aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Forager, 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 bom, joguei de aventura aí para PC, Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, foi pedido aí pelos nossos amigos inscritos, a gente tá jogando no passe do Xbox, para não gastar muito dinheiros, mas é um jogo baratinho, porque é um jogo indie, é, eu nunca joguei, então essa é a minha primeira impressão, vamos lá, clássico, vamos jogar um clássico, só tem esse, experiência de original Forager, colete recursos, construa sua base e expanda-se em pé, certo, olha só que bonitinho, é um jogo de demolição de ecossistema, aí sim, e a gente vai quebrando coisas e ganhando XP, é isso, pegamos uma fada, aqui tem a comidinha, que a gente pode primeiro, primeira, nossa primeira impressão que a gente tem três corações, então certamente haverá algo que nos dará dana, temos a barra de nível, vamos tentar subir essa barrinha de nível, a gente vai fazer um vídeo não muito longo, mas também não muito curto, né, nossos clássicos longa-metragens de 30 minutos, a gente também tem uma barrinha verde ali, que eu acho, acho que é, a gente está cansado ou não, por enquanto, confesso que é bem agradável, o que acontece aí, quando nasceu uma árvore ali no canto agora mesmo, essa minha, coisas ficam pulando na tela, nasce a árvore mesmo, aí subimos de nível, e agora, o que que é isso aqui, abriu várias coisas, equipamento, itens, construir, comprar terra, tem opções, técnicas, dá uma olhada, ui, tem uma árvore de técnicas, indústria, economia, magia, coleta, desbloqueia aço, desbloqueia vidro, ganha XP ao construir estruturas, talvez, talvez isso seja, mais prudente a ser feito, carpintaria, postura, legal, hein, e ganha um ponto por vez, eu não cheguei a ver isso, ganha um ponto, acho que por nível, o que que a gente pode construir, a indústria, fornalha, forja, a gente já pode construir uma fornalha, vamos construir a beira-mar, vai, vai, o nosso pichinho está andando, vamos começar a construir carvão, tijolo, vamos criar carvão, isso aí, caiu uma laranja, vocês aí que estão assistindo, provavelmente já tem prática nesse jogo incrível, esse barulho que está acontecendo é um raio, eu não preciso ficar grudado no recurso, para deparecer, armadilha de pesca, mesa de carpintaria, armadilha de pesca, eu não preciso me movimentar, vamos ver se aparece um peixe ali depois, mesa de costura, forja, lingote de ferro, vamos fazer lingotes de ferro, vamos fazer, ué, dá para fazer, ué, tem um bicho ali, um vagalume, coletar recursos comestíveis, caiu na rede, caiu na rede, vamos lá, o que é isso, areia, vai pescando areia, ó, que bom, hein, vamos comer, areia, guiado, rede de pesca, ó, dá para produzir pão na fornalha, vamos pôr e tostar, produzir o máximo de ouro, será que eu posso, produzir o máximo de carvão, que esquisito, a energia está baixa, tudo bem, vamos comer, o que é se eu comer uma laranja, vamos colocar aqui na parte de ferramentas, ver se a laranja dá mais resistir, a mesma coisa, talvez seja prudente a gente investir em agricultura a seguir, um jogo de craftarias também, né, não para de chover, agora que eu vi que é uma bigorna, a arte é bem bonitinha, fazer uma picareta gosmenta, vacalume engarrafada, geleia, garrafa, precisa de vidro e linha, se para abrir baús de tesouro, nossa, moedas, o tanto de recurso que precisa para uma pá, nossa, comprar terra, vamos ver, comprar terra por 30 de ouro, quanto a gente tem? Zero, quanto é a moeda? De lingotes de ouro, como assim a gente não tem lingotes de ouro? Espera aí, eu peguei quantas moedas? Ele gera 8 moedas? Vai dar para comprar mais terrenos, uh! Eu vou comprar essa área aqui, ó! Hum, agora tem bicho, hein! Acabou o sossego! Mas agora eu tenho os recursos necessários, aí para fazer a tal da picareta gosmenta Acontece alguma coisa, se eu apertar isso aqui? Tá, eu acho que tem uma ordem Hum! Espera E eu acertei a ordem Preciso de uma chave, muito bem, vamos fazer a chave Fazer a chave, precisa de um bilhão de recursos que eu sei Ali tem mais ouro, ouro é muito importante Ah não, isso aqui não dá para quebrar, a gente já tentou Muito bem, vamos lá abrir o baú Uh, apanhador, rede de pesca O que? O negócio, tipo, vai nascendo, que legal Cadê a equipe de pesca? Será que é uma receita? O solo é bem fértil, tipo, por mais que a gente desmate a gente não consegue se livrar das árvores Colheita Ganha 4 espaços adicional no inventório Ganha 25% mais de XP De vegetais e plantações Vai ser isso aqui Desbloqueia várias de pescar Moinhos Moinhos Nossa, isso aqui deve ser muito complexo Tipo de coisa que pode ser feita, né Vamos deixar isso aqui parado não E a gente vai Matando mais Eu acho que a gente vai conseguir fazer, sabe o que? A picaretinha De geleia A picareta gosmia Cadê a gosmia? Talvez Vou botar isso como propósito aí, de vida Vamos gerar carvão Mais fibra Que a gente vai precisar mesmo Isso é de linha Mesa de costura Vamos fazer a mesa de costura Agora a gente consegue fazer linha Vou fazer o máximo de linha Mais um item feito Mochila pequena Adiciona mais 4 espaços de inventário Carteira pequena Moedas ficam 25% mais valiosas Muito bom O que a gente precisa fazer? O vidro Linha que a gente tem E vidro O vidro a gente faz com Areia E carvão Vamos criar um vidro A gente pesca areia Por algum motivo Interessante né E é claro que a gente precisa de 2 vidros Porque a gente só tem Uma areia Bom Vamos fazer o seguinte então É Fazer mais renda de pesca Pronto Exatamente isso que se usa Para fazer vidro Uma garrafa Linha né Minha filinha aqui A gente tem slot Agora temos o vidro Com o vidro a gente pode fazer o que? Picareta e gosmenta Eu preciso de uma 4 vagaluma engarrafada E não teve o efeito que eu queria E não teve o efeito que eu queria Ae conseguimos engarrafar o vagaluma Beleza Uma galinha cara que legal Ela dá ovos Ela dá ovos Alô Vamos pegar aqui mais um Não Não É isso que eu queria O que eu fui fazer É isso que eu fui fazer Ah Ah Meu Deus Jogamos fora Jogamos fora um pote de vidro Perfeito Pera ai Pera ai vagaluma Vem ai Vamos conseguir Vai conseguir Pegamos o vagaluma Agora a gente vai fazer A picareta que a gente queria A picareta gosmenta É nossa Faz 5 dias para criar isso ai Vamos ver como é que ta Nosso inventário Tem espaço Agora que não precisa Tem areia em abundancia É sempre assim né Preciso de 13 madeiras Preciso de 13 madeiras Eu espero muito desta picareta Muito mesmo Ae pegamos a picareta Upgrade Picareta gosmenta 1.50 de dano Recursos de plantas podem conceder Geleia E o upgrade automático Vamos ver se melhora É o primeiro upgrade né As vezes mais para frente Um pouquinho mais rápido do que o normal Bom, ta bom né Tá bom por hoje Com um vídeo longo A gente se deparou com algumas dificuldades técnicas E acabamos fazendo algumas bobagens E acabamos fazendo algumas bobagens Provavelmente para quem conhece esse jogo A gente fez muitas bobagens E a gente vai encerrando o vídeo por aqui Vocês gostaram de 4Rage? Porque eu gostei bastante viu Gostei pra caramba Deixa o like no vídeo Se inscrevam no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania E... Metroidvanias né E recomendações E fica assim Até o próximo vídeo Viva Nezade Eu vou jogar muitos 4Rage Então serviu Tchau 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 Tchau